E aí ó mais uma pescaria aí vamos hoje aqui próxima colatina Rio Doce mostrar para vocês aí galera bacana olha o tamanho do bichão olha os meninos já tá tudo armadinho tudo do jeito aqui ó aí ó bicho é grande olha que areal bonita areal bacana e vamos ver né galera vamos ver o que vai sair para nós hoje aí né chegamos agora a pouco hora de manhãzinha e vamos ver já tá tudo prontinho do jeito mostrar para vocês que hoje aqui ó também ó hoje nós estamos com o nosso amigo Dinei aqui ó primeira vez que vem pescar com nós aí depois que a gente fez o canal né Dinei tá o Sotamiro ali ó na frente meu pai credinho tá lá na frente já também lá já roubou o barracão dele mandou alô para galera hein credinho E aí madeira galera e vamos lá né vamos ver se salgo o peixinho né dizem que o Dinei traiço acho na pescaria né vamos ver né Dinei vamos ver se nós pegamos alguma coisa hoje aí né e se pescar vamos mostrar para essa galera aí não vamos beleza galera galera ó enquanto isso galera enquanto o vídeo vai rolando deixa seu joinha aí para ajudar nós e se inscreve aí no canal beleza Deus quiser nós vamos postar uns peixes bacana para vocês aí tá ok posso te abraço aí até daqui a pouco valeu galera tamo junto e aí aí e é de vezim daqui de novo mas o komunas aqui tá mexendo que potesil traz o exemplo né esse que ele o né others diz uma verdadeirina adolesc Wales o amor de régua eles ol eternal é sim假ometria olha a melhor não�� em você da Demite me Você mergulha até em cima dela. Esse credino brinca não. Ae galera, mais uma tabona para nós galera. Correta para cá um bocadinho. Grande. Vai os dois aí. Galera do céu. É só a taba cara. Valeu credino. Já está lembrou. Olha tudo. Saiu. Saiu. Vai lá para você guardar a bicha. Mostra ela de novo. Essa galera bonita. Cuidado. Abraça. Eita burra. Olha aqui galera. Eu não eixo uma tela. Olha aqui. É galera. Hoje é o dia só das bruta. Olha aí. Galera. É um vídeo de bater ao menos um mil inscritos. Rapidinho. Opa. Pega ela. Olha aqui galera. E essa bicha na bruta. Estava hein galera. Daqui a pouco tem mais hein galera. Ficou ontem o dia inteiro sem nada. Não tomou não. Mas com a barriga vazia não pode. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui de novo. Vamos lá. Ae galera. Olha. Olha o vivo hein galera. Olha que bichona. Olha a buretinha cantando. Olha. Olha galera. Show de bola. Grava lá Dinei. Puxa lá pra mim Dinei. Ao vivo galera. Ao vivo. Tira a bucha na bucha. Tira a bucha. Olha a bucha na bucha. Que grana né. Olha a bucha. Vi a prancha Dinei. Olha que brancha na bucha. Olha que branchona galera. que matão ali doido. Essa é enorme Olha que prancha Olha lá pai, pega lá pai Duble galera Duble galera Duas ao mesmo tempo Vai lá Olha que prancha galera Olha ali Tá arrumado Não sei não Daí é grande Olha lá que tava Maior do que a caixa que o crédito pegou Não vai lá mãe Não vai lá o ramo não Vamos ver aqui Não é grande Tá vendo o tamanho Dobrou? Sobrou Passa pra trás Vai lá pai Tá não passar agora galera Cuidado Cuidado Mais 10 quilos Olha o tamanho desse trend Agora que perdeu Olha que tá Galera Era uma dublê Bateu as duas ao mesmo tempo Só que a de lá Escapou Mas a daqui chegou Segura aqui pai Pra mim Cadê que eu fiz a curva lá Ela derrapou Segura o rabo da bicha Segura o rabo aqui Calcula o peso aí Josimar Galera Galera Essa aqui é monstruosa Toma a coça da minha Nossa Deus Ela jogou terra com a nossa cara Me deu um banho de barro Pegou a ajuda Deixa eu dar um banho nela aqui Deixa eu tirar Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Um banho nela aqui galera Não tem como pegar não Olha aqui galera Olha o trem doido Olha o tamanho disso galera Espeça um tamba Aqui galera Olha Olha aqui Essa é criada Eu falo que tem uns mais de 10 quilos Mais de 10 quilos Olha aqui ó Olha O bichinho é doido Olha aqui galera Encha ou não encha uma tela galera? Encha uma tela É rapaz Galera do céu Que monstra galera Que monstra Top de linha Top Galera Vamos para mais Vamos para mais Que hoje ela está que está Hoje ela está que está Olha Galera Olha o Tamirão Olha o Tamirão galera Olha Olha galera Abaixa não Tamirão Abaixa não Aê 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 Tamirão tentado Não Ele está fechado Não Pegando Ah não Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que está Ele está rodando Agora 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 Pode enrolar Pegou no meu Olha Olha Essa aí é Ela Olha lá Olha lá Está mais baixo A cabecinha dela Olha lá É o Tamirão Olha o Tamirão galera Vai para cá Tamir A cabecinha da bicha Aí Vé Redo para frente Tamirão Minha cabecinha da bicha É isso aí Bora 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 Bota Bora Bora Certo Certo Bora Certo Bora Certo Você é safada Não é Ela foi na casa do Tinga Foi na Tinga Foi na Tinga O Tinga não estava em casa não Estava Estava não Mas a mulher do Tinga estava Não estava Bolou tudo aí Não Deixa eu bolar Olha o meu lá também Cadê outro chão Pode me dar Aí galera Olha o Tamirão Bateu uma bichona bonita Ah menino doido Parabéns aí Tamirão Topzera Vamos tirar aqui Para ele Mostrar a bichona Pega ali Tamirão Pega a bichona Vou pegar dentro da guerra Não vai ver não Vai limpar mesmo Vai Vai limpar a bichinha mesmo Aí galera Tamirão Show hein Parabéns Tamirão Lindona Tamo junto Valeu galera Essa que foi na casa do Tinga Aê Galera Olha Olha o que que fez Com o burinete do credinho Deitou ele Deitou Você está doido É que foi na casa doido Ah moleque Tamirão Traz o passagói para mim Olha lá Deixa aí Porque senão Rebenta Deixa aí Você está maluco Olha aqui Olha a vara Olha a varinha Envergonha Enverga mesmo Ah tá Aqui Tamirão Grava para ele Bem gravadinho Foca nele Foca nele No bichinho Pode vir Tamirão Vem cá Pode aqui Pode aqui Galera Vamos acompanhar Essa prancha Aqui Vamos acompanhar Essa prancha Aqui O homem não pega Pequeno Não Só pega Bruto Ó Que tabona galera Que tabona assumption Põe O los lobo Ó Ó Ó ó Tá no salão, tá no ar Tá no passaguá galera, tá no passaguá galera Só pega a boca É galera Só cavalona galera Só cavalona Só prancha Pega aí Pega no peito aqui Fala aí, fala aí Quer alicate? Tá aí? Vai machucar a boca Tá aí, aí sim Preparado Preparado É galera, olha que prancha do homem de novo Olha aí Olha aqui Olha que taba galera Olha que taba Seja Deus, tá? Olha Só sai monstra galera Só sai monstra Olha lá quem tá com nós lá O Tamirão aí O Tamirão tá ajudando a arrancar essa prancha dentro da água Segue nós aí É rapaz O negócio tá dando hoje, tá? Ó Valeu E Continua aí com a gente Dando seu joinha Dando seu joinha Se inscrever no nosso canal Beleza? E vamos que tá batendo, tá? Tá batendo Vambora Vamos lá Boa O Tamirão Olha o seu Tamirão Olha o seu lá Olha o Tamirão Olha o seu lá O que é que é tainha? É tainha Tainha o porra da tainha, tá? Parece que dá sorte O que é isso? Só o quilômetro vem cá pegar tainha, hein? Parece que dá sorte da tainha? Não, é curimba Curimba? Curimba? Não, tainha, né? Não, curimba Não, curimba 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 Curimba, eu falei que você ia pagar aqui pra você pegar uma curimba, Tainha Ah, o Dinei matador aí, ó Olha o Dinei pegando o peixão aí também, ó Curimba, Dinei Ae, garoto Muito bom, Dinei Top de linha Ae, ó A curimbiona Vamos lá ver Vamos lá, faz Curimba Curimba Curimba, galera Pede, pede Ae A curimba boa, galera, ó Dá um quilo menor mesmo, galera Olha a bichona aí, ó Ae, quem pegou? Dinei, hein? Manda um oi pra galera, hein, Dinei Ae, parabéns, viu, Dinei? Muito boa Pega ela ali, mostra ela aí Pega ela ali, mostra ela aí Fala pro carreteiro, ô carreteiro, olha aqui, ó Eu já tô nesse volante aqui, ó Curimba tá dando um show no Dinei ali, ó Mostra pra ele aí, Dinei, galera, né? Eita, curimba boa, Dinei Boa, hein Dá um quilo, né, Dinei? Um quilo menor mesmo Até passa um pouquinho Isso Show, parabéns, Dinei Valeu, valeu Ae, galera, mais uma, galera, ó Olha aqui, olha aqui, galera Olha, olha a vara envergando Olha lá Lá vai o credinho pro Passaguá É o credinho do lado de lá e eu do lado de cá, galera Não para, galera, não para Olha só Vamos lá Precisa não, precisa não Olha o credinho Olha o credinho Olha o credinho Aqui já tá bom? Tá, quase Tira uns, tira uns aí pro pai E deixa os outros Mas deixa uns pra mim, Torrai Deixa uns pra mim Saiu, viu Ae, galera, ó Mais uma, mais uma, galera, ó Não para não, galera Que pescaria abençoada Ae, ó Obrigado, aí, ó Valeu, aí, pelo Pelo likezinho Que eu sei que vocês vão dar pra nós aí um like aí, ó Viu? Tamo junto, galera Galera, muito peixe Cervamos ontem Fizemos uma pescazinha ontem Cervamos bastante E hoje à tarde elas tão batendo Tão batendo Mas é isso aí, ó Pescaria Se não tiver ceva Não pega não, galera Tem gente que vai pros rios aí Sem nada Só com a isca e a varda, né De pescar Tem que levar a ceva, galera Levar a ceva Que, ó Vocês tão vendo ali atrás, galera? Vou mostrar pra vocês ali, ó Vocês tão vendo aí, ó Olha lá O saco verde aí Aí é um deles O outro tá lá embaixo Muito peixe, galera Muito peixe Mas tem que ter ceva, tá? Cevou tem, ó Eita Tamo junto, galera Obrigado Valeu Aí Eu não pego pequeno Aí, credinho de novo, galera Olha De novo Tá doido Olha lá, olha aí, galera O credinho não para, não É um atrás da outra É um atrás da outra Ai, galera Que me agrastou Tá forte Tá aí, ó Vem Ha, ha E vamos lá tirar mais uma Do credinho Eu vou arrancar daqui Pode deixar aí Pode Pode Eu não me perco 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 Está no passaguá galera, está no passaguá O homem está matador mesmo O homem está matador mesmo Está caindo Aí galera, mais uma para a coleção Aí Bia, aí Bia Devinha, Rosa, Maria Chega aí Tamirão Manda um oi para a galera aí Tamirão Olha aqui nós Outra vez nós aqui O lugar tem peixe ou não tem Tamirão? Parece que tem Eu estou olhando um lambari aqui Está em chatela aí Show galera Se está gostando galera Dessa pescaria abençoada Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal Porque está merecendo galera Olha aqui que prancha Uma atrás da outra galera Uma atrás da outra Depois nós vamos dar uma dica da massa E a massa você sabe Nós damos uma dica E vamos lá galera Vou guardar aqui E já volto Para pegar outra Ela tem peixe até perdida Já não vai mais para o saco Que cadeira Ok, vamos buscar mais uma nessa aqui Vou buscar mais uma Aqui Olha o credinho Mata ou não mata Credinho aí? Mata Para a Rosa, para a Bia Para a Marie Para a galera Para as meninas Para as meninas Até bem Aí galera Olha o homem está mandando alô Para todo mundo hoje Aí olha Minha filha eu gosto muito Eu amo muito Minha neta Beleza galera Olha O homem pega mesmo galera O homem é bom Esse é meu pai Grava aqui para ele Grava para ele direitinho Galera o homem só pega a prancha galera Só a pranchona Você não esqueceu da rosa não né? Não, a rosa não Galera, outra pranchona viu? Outra taba Esse é o credinho galera Esse é o credinho Quem não conhece Ele está conhecendo hoje Cuidado a pessoa É galera A bicha é bruta mesmo A bicha é bruta Filma o homem também Filma eu também Olha lá que está Só bruta Olha lá Olha lá Até por perto Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não pode deixar embora não, né galera? Não pode deixar embora não, meu filho. Olha o tamanho da bonita, olha. Olha aqui galera, olha o tamanho. Esse morrindete é o rotador mesmo, não é? O homem pega com dois anzol, um na perninha dela aqui. Pega dois? No braço, no braço dela. Não dá o alicante de mim não, senhor. Você vai filmar dois, arrumando o alicante para nós. Três, sete. Que trem. Pegou na barbatana? Filma nossa, né senhor? Ficou na barbatana. Já é. Pega ela aqui credinei. Faz aí. Meu Deus do céu. Olha que tava galera. Olha que tabona que o credinho pegou de novo. Galera, nós estamos mandando essa aqui para a nossa família querida que fica de olho nos nossos vídeos. Bate na gente todo. Bate na gente. Eles falam que pescaria é forte. O peixe fica batendo na gente. Aí ó. Mandar para a Bia lá, minha irmã. Minha esposa belíssima. Marinho. Para a dona Rosa, esposa do credinho. Estão mandando para todo mundo aí viu. Aí ó. Para a família toda. Essa aqui é para a família. Beleza? Um abraço minha família. Beijão aí ó. É bebinho ó. Tchau, tchau galera. Obrigado. Tchau gente. Aqui. Vem. Ei galera ó. Bate até uma bichona aqui. Vamos ver o que que é né galera. Tô achando que é uma saia. Ó. Que verga mesmo. Não. Parece que é curima mesmo galera. Curibona hein. Tá varando. Mergando ó. É. Tô achando que é uma saia minha. É. Uma saia. Uma saia. Uma saia. Saia. Que verga. Que verga. Que verga galera. É. Que verga não Dinei. Vai Jair. Rapaz. Uma tainha bonita galera ó. He he. Não precisa não. Aí galera ó. Que sepa de tainha galera. Olha. Bonita. Ota trem. Vamos tirar aqui. Espera aí. Ela que tava roubando. Ela que tava roubando, galera. Ela que tava roubando. Vamos ir pra ela aqui. Aí, galera, ó. Ela tava beliscando aqui já tem um tempão, ó. Olha que bicho, ó. Dois palmos, galera. Bonito, hein? Bonito. Não é curima, não, mas é uma tainha, galera, ó. Eita, trem. Valeu, hein, galera. Aê, galera. Ó, bichona, ó, galera, ó. Cê tá doido. A bichona cantar, galera, ó. Nossa, meu Deus. Filma que vai. Olha aqui, galera. Cê tá maluco. Nossa, que bruto, viu? Não tô ouvindo. Ó. E a varinha canta, hein? Deixa eu virar aqui a câmera. Virou. Aí, ó. Agora sim. Agora deu. E é prancha, viu, galera? E é prancha, viu? Você tá doido? Vai pra cá. Uá. Tá cantando, velho? Cê tá doido. Iê. Olha lá pro meu. Então. Deixa o Diney tirar, pode chá? Vai. Pode. Dá pro Diney vir um aí, então? Tá. Capricha aí, né? Por causa de soco. Olha a creditinha, né? É, galera. Bichona é bruta. Vou descendo pra baixo aqui, galera. Essa aí tá carregando, hein? Ué. É monstro, viu, galera? É monstro. É monstro. A vara já tá envergada. Olha que tágua, viu? Olha lá. A vara já tá envergada. Ó. Bruta, viu, galera? É bruta. Ó. Tá descendo, galera. Reabaixa. Tá descendo, reabaixa, hein, galera? Não deu pra trancar com ela. Essa tá dando uma luta, hein? Bruta, hein? Bruta, bruta. Essa é dando uma... Ah, Tamirão! Quer dar uma voltinha, Tamir? Aí, ó. Vai lá. Ah, Tamir, vem cá dar uma voltinha. Tá briga feia entre o Josimar e o peixe, hein? É, galera. É bruta, viu, galera? Ó. Tá chegando aqui, galera? Chegando, hein? Que talbuna, viu, galera? Que talbuna. Que dia, vai. Ela tá tendo o sinal dela lá no meio. Ela vai falar de novo. Que lute, hein? Ela tá brigando. Uma luta feia entre o Josimar e o peixe, hein? Lá vai a bichona. A bichona tá chegando aí, hein? Olha lá, ó. Filma a bichona lá. Tá uma carpa, né? Tem uma curimba. Curimba? Ela vai lá. Não pode, não. É, velho. Vai lá. Olha lá. Vai lá. Vai lá, vai, espera. É, é tudo agora. Ó. Tá, tá. Tá, tá. Vem, pai. Vai, vai, pega-se a essa tombo. Olha lá. Olha lá. Sério, vai devagar, vai devagar. Tá, vai. Pode ir para o próximo. Pode ir para o próximo. Pode ir para o próximo. Ai. Tá, vai. Essa briga tá feia, hein? Vai lá, vai lá, na cara dela, ó, ó, na cara dela Galera, a bichona é bruta, galera Olha a bichona, né? O Credinho arrancou ali e chegou a suar a camisa, hein, Credinho Oi, Credinho Oi, tudo Não sai fácil, não? A boca da bicha é quase o tamanho de uma mão Ali tá funda, por isso que eu tô ali, avô Vem cá, vamos abraçar essa bichona linda aqui Eita burra, né, galera Olha aqui, galera, olha Segura Segura, segura porque ela tá brava, hein? Pega a bichona aqui Aí, galera, olha Que tava, galera, olha Enche ou não enche uma tela, galera? Deixa eu mostrar pra vocês Oi Vitei a lona, rapaz Olha aí, ó Aí a massinha De bichinho da laranja Lá da loja Terboy Aí, ó, é infalível Galera, uns oito quilos, tá? Olha o tamanho Ó Galera, essa daqui, galera, eu quero oferecer Pra todos os nossos inscritos, galera Que tá dando amoral pra nós Entendeu? Quero dedicar ela E também Pessoal também Lá da loja IC Móveis Tá? Pujão da mercearia Tá? Oferecer pra aí Essas bichonas aí, ó Linda Graças a eles Que nós estamos tendo esse canal aí E deu amoral pra nós Pra nós abrir o canal Tem dado força Então nós vamos dedicar pra essa galera toda aí Gente boa Beleza? E também, galera Vamos também despedir Também da pescaria hoje Com essa bichona aí, ó Linda Beleza?